Hoje é dia de quem, galera? Hoje é dia dele! Será que vai focar? Vai focar? Não foca nunca, tá maluca? A câmera nunca decepcionou. Você acha que vai focar hoje? Lindo! Homem, magnífico. A Tenzana gosta tanto dele, de tanto babar ovo, e também por causa daquela música do Marquinhos, que tipo, que é Hashiras contra o Kukushibo, então tipo, ela gosta muito da parte dele e gostou do personagem, tá ligado? Enfim, o Homem é brabo. Deixa eu botar aqui a Taminei. Vamos reagir hoje do Akabi, já reagimos uma de Jujutsu, não vamos falar qual porque tem spoilers, né? Então não vamos cometer mais o mesmo erro. De novo, novamente, a gente meteu uma no último vídeo. Enfim, ele pra mim, eu acho que ele é o meu top 3 na Shira. É verdade que ele é o pilar mais forte que tem? É, é confirmado praticamente. É mesmo? Ele é o mais forte de todos? É, é o pilar mais forte. Não tem, eu acho que não tem. Ó, Sanemi é forte, Tokita é forte, mas tipo, não chega. O Guilmei... Se você acha que outro Hashira é mais forte, aí eu acho que é favoritismo, beleza. Mas eu aceito a sua opinião. Mas deixa nos comentários, quem que é o mais forte? Eu ia falar aquele meme. É uma opinião burra, é? Mas eu aceito. Tô brincando, hein? Não, mas o Guilmei é o mais forte. O Guilmei não é meu favorito, mas eu tenho que aceitar que ele é o mais forte. É. Enfim, ele é brabo. Hashira é da pedra, tá? Então. Se você... Pera aí. Se você... Não entrou no nosso Discord ainda... Entra pro nosso Discord, siga a gente nas redes sociais, segue a gente em tudo, na roxinha, se inscreve, curte. Vai dar o link do vídeo original também na descrição. Bora, agora? Bora, agora, bora. Vamos? Mas você ainda não clicou, cara. Ah, não. Bora, bora. Tô de olho, tá? Eu tô vendo esse like aí e não tá apertado. Bora! Ai, que toque ingostoso. Que homem, que homem. Será que vai ter spoiler, velho? Caralho. Caralho. Ele salvou sua própria vida, mas condenou seus iguais. Eu era fraca e minha voz era baixa. A salvá-los eu não fui capaz. Eu sou que olhei até a morte com sangue e lágrimas. Pelo meu corpo, a única criança que sobrou confusa. Me acusou de matar a todos, a todos. Cara, é muito cruel a história dele, cara. Pela ancragem, caralho. Pela ancragem, caralho. Agora, demônios que rastejão na sombra. Deve ter medo, o coração e vai ao durante o luar. Durante o luar. Todos choram por rengoku, mas a sua morte não foi em vão. Esse caminho é perigoso. Fazemos pela próxima geração. A morte de Kagaia, todos dois sem germes. E aqui decidimos um ponto final, final. Agora, presente no Castelo e Felipe. Caralho. Corrando e lutando contra o próprio mar. Essa luta, velho. Caralho. Corrando e lutando contra o próprio mar. É da música. A demória. Mas mudou só um pouquinho do ritmo. Caralho, velho! Caralho! 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 Caralho, caralho! Caralho! Isso é muito forte, cara. Nossa, velho. Nossa, que letra, velho. Que letra. A morte pude enxergar, caralho. Entre nós, peço aguda, forças, pois ainda escutu cada voz. Entendam tudo, filarismo, mas faz. Como cansado, eu não temo a mais. Fora por cada uma que já se foi nessa guerra. Deixem de ser fraco quando eu me tornei a girar da pedra. Caralho. Cara, peraí. Eu tenho que confessar que eu fiquei com o cu na mão, porque ia soltar um spoiler ali, tá ligado? Não soltou. Não soltou, só mostrou um take. Eu acho que você não reparou nem nada de um personagem muito importante da obra. No que começo eu vou mostrar de ele o cu, velho. Eu vou rever, tá? Eu vou rever isso aqui. Não vai rever, não vai rever. Só vai escutar. Cara, eu fiquei chocada. Mano, a parte que ele fala que tudo que ele nunca conseguiu ver em vida, ele viu na morte. Cara, forte. Que letra, tá? Eu acho... Cara, e novamente. Ataca novamente. Tipo, os caras pegando a música. Da... Tipo, eu não sei se foi essa que lançou primeiro. Ou foi a do Marquinhos lá, que ele participou. Mas ele pegou o... Não é referência, tipo... Um copiou da... Não copiou da outra. Tipo, teve referência, tá ligado? Entendi. Até a gente cantou junto. Porque foi o Okabe que cantou lá, tá ligado? Na parte do... Nossa, mas foi muito triste. Eu não sabia. Mas qual que foi primeiro? Agora eu fiquei na dúvida. Depois eu nem dar uma pesquisada. Ou o rapaziada deixa nos comentários aí que já ajuda, gente. Eu não sabia que ele morria, cara. É. E tipo, na real, vou falar bem a verdade. Eu não sabia da história dele. Eu não conhecia a história dele. Tipo, eu sabia que ele era um Hashiri e tal. Mas eu não sabia nada, tipo, dessa parada dele cuidar de criança. Que as crianças morreram e ele foi culpado por causa disso. Ele matou um Oni no soco. Caralho. Tipo, aquele Oni que matou as crianças, ele matou no soco, tá ligado? Pois é. E daí... E no fim ele morreu. Numa luta muito importante, pelo que eu vi, né? Muito importante. Numa luta muito importante. E tipo, ainda morreu e viu as criancinhas que ele cuidava, velho. Tipo, é triste e bonito. Cara, nessa guerra final, eu acho que ele foi o Hashira mais importante. Posso estar falando bosta, mas tipo, meu ponto de vista, ele foi o Hashira mais importante. Tá ligado? Que ajudou em várias batalhas e o que mais contribuiu, tá ligado? É mais por sua força, né? Foi um rap muito gostoso. Mas esse final ali dele morrendo e falando das crianças me pegou bastante. É, Demons Lear tem dessa, tá? No final. Muita gente fala mal do final de Demons Lear. Que o mangá é isso, não sei o quê, mas... Manda bola. O mangá já chegou ao fim? Já chegou ao fim. Sério? Eu não sabia! É, Demons Lear ficou malinho. Eu gostei, eu gostei. O povo aí é meio... Eu não sabia. Enfim, rapaziada. Se gostou desse vídeo... Estou felizona. Se inscreve no canal do... Do Ocabe. Do Ocabe. Curte esse vídeo. Curte o nosso vídeo. Se inscreve. Eu tô vendo que você não se inscreveu. Ah, a gente só tá... Vai lá, dá outro soquinho lá. Não, peraí. Ainda não. Ainda não. Vou deixar tudo aí embaixo. Vai pra falar. Aqui vai ficar o último vídeo. E aqui pra você se inscrever. Pô, rapidinho. Se você não se inscrever, o que a Tizani vai fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Má, má.